Será que o Banco Itaú vai dar um calote em seus correntistas? Alô, estimados, estamos de volta, professor Djalma Cramonese, vamos repercutir aqui o que os bolsominions estão passando aí no WhatsApp. Eu recebi ontem de um amigo, um senhor bolsominion, veja bem essa interlocução que eles estão formulando. Tá chegando, urgente, bomba, avise os amigos se tiver dinheiro ou aplicação no Itaú. Essa é a mensagem do WhatsApp dos bolsonaristas. Retirar imediatamente informações sigilosas. Vão dar o calote em todos os correntistas, não tem dinheiro para pagar nada. Se tiver ações, venda imediatamente. Irão despencar e não valerá nem o preço do papel impresso. Resgate qualquer tipo de aplicação urgente. Mais uma fake news girando no imaginário dos bolsominions. E também aqui, vou mostrar para vocês, os bolsonaristas estão inventando agora o banco com consciência social. Segundo, essa menina que nós vamos passar um trechinho aqui, o Itaú cortou o seu limite no cartão de crédito porque as projeções econômicas são ruins. É a primeira vez que eu vejo um banco preocupado se você vai ter como pagar cartão ou não. Então escute só um trechinho dessa menina aqui que eu vou passar para vocês. Bom dia pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo ontem e fez eu ficar muito preocupada. Muitas vezes eu acho que a gente está exagerando. Eu penso assim, ai não, a gente está exagerando. Ai, talvez não seja tão ruim assim o Lula. Ai, talvez não mude muito a nossa vida e tal. Ai, meu Deus. Aquela coisa, aquela dúvida que a gente coloca, sabe? Será que a gente não está exagerando, né? Pensando assim. Só que daí, gente, onde eu fui passar um cartão meu, eu nunca devia cartão de crédito para ninguém. Eu nunca devia, não tem nome sujo, não devia cartão de crédito. Sempre paguei em dia, nunca paguei em mínimo, sempre paguei fatura toda. Isso aí eu vou dizer, meu favor. É. Então o que aconteceu? Eu fui passar meu cartão, gente, o cartão não passou? E daí eu peguei, fui ligar no banco. Olha só o que o banco falou, gente. Banco Itaú, tá? O que o cara do banco falou para mim. Ele falou que fizeram projeções para o ano de 2023 e tiraram o crédito das pessoas, entendeu? O que que está acontecendo? A economia do Brasil vai ficar uma merda mesmo, entendeu? Não entra em dúvida, porque vai... Então, veja bem. Por projeções que o Lula entrou, o Banco Itaú está cortando os créditos das pessoas. Que maluquice tremenda. Grande abraço, até logo mais.